Eu saí por aí pra pensar em você E fazer o que só Deus sabe Distrair meu olhar Me deixar conduzir Dar de cara com o mar E você lá aluzir Vejo você como um lugar Bom de se ver Livre pra correr e brincar Feito um jardim Tão natural Que você pra virar flor Só precisa dos meus olhos Te abracei, me perdi Não vi mais nada ali Fui bater onde havia música Na paz do prazer Eu gozei quanto quis E sonhar com você Posso dizer que sou feliz Penso em você Na ilusão De te encontrar Louca por me procurar Só no amor Tudo é real E você é uma flor A me prometer o céu Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Onde se vê Livre pra correr e brincar Penso em você Na ilusão De te encontrar Livre pra correr Livre pra correr